Oi e aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou estar trazendo um vídeo falando sobre a nova atualização do Block Street, que todo mundo está hypado, né? Que o Block Street sabe fazer uma coisa que é hypar as pessoas para a nova atualização deles. Que isso já aconteceu várias vezes, eles hyparem muita atualização para soltar uma atualização que às vezes nem é tão boa, tá bom? Mas essa promete muito, por causa do terceiro CIA, novas Hakuma no Miss, novas Hakuma no Miss V2, um novo sistema de troca. Então, hoje eu vou responder algumas perguntas que muita gente está fazendo, que eu vou responder aqui nesse vídeo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, bora lá. A primeira coisa é o quê? Data confirmada do Block Street, update 15? Nada confirmado ainda, não tem data. Então, se alguém falar a data, não tem, tá bom? Ele pode ter chutado uma data e ter acertado. Pode até ter acertado, mas não tem data confirmada. Então, não aceitem, não vejam nenhum vídeo, não achem verdade os vídeos que tem um título chamado data do update 15 do Block Street. Porque não tem data ainda, tá bom? Porque eles estão trabalhando muito bem nessa atualização, porque eu estou com uma atualização muito boa, tá bom? Foi mais ou menos o que o King Legacy fez. Eles fizeram uma atualização em massa pra aumentar a quantidade de pessoas. A gente conseguiu ver, né? Que a atualização do King Legacy fez o pessoal voltar muito a jogar King Legacy. E é muito da hora, tá bom? Isso que o Block Street está fazendo, demorando muito pra soltar o update. Eu achei isso muito bom. Agora, bora pra segunda pergunta. Vai ter algumas akumanomis que vão ser nervadas ou algumas vão melhorar? Sim, pessoal. Pode sim, pode, né? Pode ter akumanomis que podem ter sido nervadas ou akumanomis que foram melhoradas, tá bom? O que eu acho? Eu acho que a Dragon vai ser um pouco nervada, tá bom? Nessa atualização. E talvez algumas como Flame, Areia e etc podem estar ganhando algum tipo de buff ou algo do tipo. Que são akumanomis que pouca gente usa e talvez eles queiram que eles vão fazer um rework ou alguma coisa assim. Ou deixá-las mais bonitas pra o pessoal jogar com essas akumanomis que são uma das akumanomis que menos pessoas jogam, tá bom? A terceira pergunta que muita gente está fazendo. Se a atualização vai ficar pesada pra alguns computadores ou algo do tipo, tá bom? O que eu acho sobre isso? Eu acho que sim, claro, toda atualização faz com que o jogo fique um pouco mais pesado, tá bom? Não vai virar um grande piece, tá bom? Não vai virar um grande piece do Luxe 3. Mas ele vai ficar. Como aumenta a ilha, aumenta o tanto que tem que ser renderizado, né? Que tem a ilha, tem... Só que a ilha não vai ser uma só ilha, é um negócio plano. Vai ter mais coisas só na ilha pra você ir pro terceiro mundo. Então, o jogo sim vai ficar um pouco mais pesado. Também porque vai ter mais nova akumanomis, tá bom? E pode ter alguma com muito efeito ou algo do outro, etc. Então sim, o jogo fique um pouco mais pesado, tá bom? Isso é normal de atualizações em massa, como a do King Legacy. Eu me lembro que quando eu joguei a primeira vez King Legacy, rodava bem de boa no meu computador. Aí eu testei no meu computador de novo e já ficou muito de boa, muito de boa. Só que ele já ficou um pouquinho piorzinho. E fui testar no notebook que eu tô gravando agora. E faz muita diferença, tá bom? Teve uma grande diferença nessa atualização e tal, tá bom? Agora, outra pergunta. O terceiro Sia, como é que ele vai ser? Olha, fotos temos. Vídeos temos. Se vai ter algum boss, qual vai ser o boss? Não dá pra saber, tá bom? Dá pra saber o que a gente sabe sobre isso. A gente sabe que vai ter um castelo, né? Pelo que a gente conseguiu ver nos três trailers. Vai ter um castelão muito grande, tá bom? Vai ser, eu acho, que a primeira parte do terceiro Sia, né? Provavelmente, no terceiro Sia vai ter as mesmas funcionalidades. Eu acho que vai ter as mesmas funcionalidades. Por exemplo, você vai poder fazer raid lá. Você vai poder girar com o Manomis, como normalmente você faz. Comprar com o Manomis. Fazer algumas coisas específicas, né? Porque não vai ter todos os NPCs do jogo, por exemplo. Talvez não tenha o NPC da Espada do Zoro, né? Não sei. E é isso. Agora, uma pergunta. Qual vai ser as Akumanomis V2, tá bom? Pra quem não está sabendo, só vai ter duas Akumanomis V2. Buda e Magma. Confirmados oficialmente, tá bom? Não tem mais nenhuma Akumanomis que foi confirmada oficialmente, tá bom? Então, não acredito em nada. Não vai ter... Não vai ter... É... Fênix V2... Nem... É... Nem... É... Akumanomi do Luffy V2. É... Gomu Gomu. Não vai ter Snakeman, tá bom? Pode ter a chance de vir mais uma. Por exemplo, a Snakeman. É... Tem a maior chance de vir... Se tiver vindo uma nova Akumanomi... É... Provavelmente a que mais tem chance é a Snakeman em vez da Fênix, tá bom? Porque a Fênix... É... Eu não vejo no anime ela ter meio que uma... Uma versão 2. Eles mesmos criaram, né? A versão 2 e tal. Etc. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido. E até a próxima. E até a próxima.